Bom, agora nós vamos até Sinop, no estado de Mato Grosso, para conversar com o nosso repórter Valdir Pacheco, que também está bem acompanhado do consultor de commodities, Ertnani Klein. Eles vão falar sobre o comportamento do mercado de grãos na BR-163. Claro, a gente vai saber como é que isso deve funcionar. Bom dia para você, Pacheco Ertnani, também. Bem-vindos por aqui. Olá, bom dia, Juliana. Bom dia a você que está ligado aqui no SBA. É isso aí, Juliana. Eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio, Ertnani Klein, que é um consultor de commodities e vai nos falar agora do cenário de comercialização da soja aqui no estado de Mato Grosso. Bom dia, Ertnani. Obrigado por aceitar o nosso convite mais uma vez. É um prazer em recebê-lo aqui. Bom dia, Pacheco. Bom dia, Juliana. Amigos que nos assistem no SBA. Como é que está o cenário da comercialização da soja nesse primeiro período aí do ano de 2019, aqui, Ertnani? Bom, Pacheco, o mercado para a soja estimamos aí que está em torno de 46% comercializado já, né, da safra. Há bons níveis, médias de preço que o produtor aproveitou no momento oportuno do mercado. Hoje o mercado está um pouco mais lento, em virtude até da colheita e dos preços que estão acontecendo na região. O produtor está vendendo da mão para a boca, volumes pequenos para cobrir despesas de colheita, mas grandes volumes. O mercado está, de uma certa forma, aguardando o que vem pela frente de todo o cenário mundial para preços da soja, né? Aqui na região médio norte já deve estar chegando aí no patamar de 60% da colheita da soja, né? E foi uma safra tranquila sem nenhum registro de alguma incidência de climática, pragas? É, em termos de desenvolvimento da colheita, nós tivemos um cenário climático bastante favorável, né? O mês de janeiro aí propiciou, o produtor conseguiu colher sem grandes problemas com relação à chuva, né? Isso fez com que tivesse uma safra, vamos dizer assim, sem problemas de qualidade e agora no restante da safra a ser colhida ainda, vamos ver o que vem de previsão de tempo de chuva pela frente aí. A chuva é uma preocupação aí com a ferrugem asiática, né? Esse período de fevereiro, março, normalmente chove bastante, né? Sim, é um período preocupante, mas como a safra antecipou bastante esse ano, o residual de lavoura que vai ter com esse risco é bem menor e o produtor também está bem precavido com relação aos tratamentos de fungicidas para controlar a ferrugem. O que é comum aqui, na medida que está sendo colhida a soja, já estão plantando a segunda safra com milho e algodão também, né? Como é que está o cenário, a expectativa para o milho, né? Bom, o milho está sendo plantado agora conforme está sendo colhida a safra de soja. Em termos climáticos, a gente tem essa expectativa, esse fim de semana choveu na nossa região. Eu tenho conversado com o pessoal lá de Nova Mutum também, choveu, parece-me que toda a BR-163, mas tinha essa preocupação algumas regiões com mais de 20 dias sem chuva e isso, de certa forma, impacta no desenvolvimento da cultura do milho. Em termos de comercialização, a nossa região BR-163 tem um diferencial muito grande com relação à liquidez do milho por parte da própria indústria, né? As usinas de etanol que estão se instalando na região e isso ajuda muito na definição de preço para o produtor. Essa definição de mercado vai ser muito importante, né? Pelo menos o produto já fica por aqui, já é beneficiado aqui mesmo. Isso, dá uma liquidez, um certo conforto, vamos dizer assim, por uma boa parte da produção do milho da região. O Hernando, voltando lá naquela guerra comercial, Estados Unidos e China, parece que no final do mês agora vai ter uma reunião e esse cenário tende a mudar porque está refletindo muito isso aí aqui no Brasil, né? Isso, existe essa expectativa com relação à reunião que vai acontecer no final do mês de janeiro agora, até porque o mercado como um todo, ele está aguardando qual vai ser a definição com relação à China e Estados Unidos, né? Se a China e os Estados Unidos se acertarem, isso vai ter um reflexo muito grande no mercado de soja, principalmente nas cotações de Chicago. E outra coisa, com essa paralisação do governo americano também, o USDA, que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, não tem soltado o relatório, né? Isso aí também é uma outra, fica muito na incerteza, né? Isso, de uma forma geral, o mercado de trading mundial, ele está trabalhando com dados, de uma certa forma, defasados, que são os dados que saíram no último relatório. O relatório previsto para janeiro não aconteceu, o uso em virtude da paralisação dos órgãos públicos nos Estados Unidos e agora tem uma previsão para o dia 8 de fevereiro ter um novo relatório. Então, o mercado como um todo, a gente sabe que as informações, elas circulam, né? As inspeções de exportação dos Estados Unidos conseguem ser vistas. O mês de janeiro, semana passada, um milhão de toneladas, os Estados Unidos acabou exportando, mas é um relatório que impacta grandemente no cenário de preços, nas cotações de preços lá em Chicago. Então, o mercado como um todo está aguardando que se encerre esse shutdown, que falam lá nos Estados Unidos, para poder voltar a operacionalizar melhor as informações, principalmente para o agro. Beleza. Nós temos aqui na região norte do Mato Grosso, o Mato Grosso todo tem um problema sério com o escoamento da produção, né? E grande parte dessa produção sai aqui por Miritituba, quer dizer, no norte do Mato Grosso, indo ao Pará, até Miritituba, no Pará. Como é que está o escoamento? Ali tem um trecho, ali, 100 quilômetros, aproximadamente, que está sempre tendo atoleiro nesse período de escoamento. Como é que está esse período agora, né? As informações que nós temos para o momento, Pacheco, é que está, de uma certa forma, tranquilo. O escoamento está acontecendo. Existe uma pressão de escoamento agora no mês de janeiro, mas está tranquilo. Até agora não tivemos nenhum problema com relação à paralisação nesses trechos complicados aí. E parece que o governo federal já anunciou que vai terminar esse asfalto nesse trecho ali de 100 quilômetros. É, é o que esperamos aí, né, Pacheco? Ok, Hernani. Muito obrigado mais uma vez aí pela sua participação, ok? Obrigado. Acabei de conversar com o Hernani Clay, consultor de commodities, fazendo uma panorama da comercialização de grãos aqui na região norte do Mato Grosso. Voltamos aos nossos estudos em Campo Grande, Juliana. Certo, Pacheco. Bom dia de trabalho a você, Hernani. Obrigada também por essa participação. Até uma próxima.